Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Este vídeo eu achei muito interessante em fazer porque é uma dúvida que muita gente tem. Muitos iniciantes que assistem os meus vídeos aqui no YouTube têm a respeito de acúmulo de cargos e também das declarações públicas, quando você toma posse de um cargo, o que são aquelas declarações e demais assuntos pertinentes à administração pública. Não que eu seja um especialista em administração pública, nada disso. É que eu tenho, assim, já tive quatro cargos públicos, já estou um tempo já no funcionalismo, trabalhando como funcionário público um tempo, e aí você vai começando a aprender algumas coisas, a ter algumas manhas, vamos dizer assim. E o primeiro ponto que eu quero observar para você que é iniciante de concursos públicos, que nunca trabalhou no setor público, tem muita diferença entre CLT e concurso público, cargo público. A CLT tem um regime geral aí das ex-trabalhistas e que todo mundo está acostumado. Quando você passa a ser um funcionário público, você é regido por um estatuto. Então tem o estatuto dos funcionários públicos de cada região, de cada cidade. O estatuto de São Paulo é um, de Diadema é outro, o estatuto do estado de São Paulo é outro. Cada um tem seu estatuto, e aí você tem que ficar atento às normas daquele estatuto, que pode divergir em alguns pontos da CLT. Então já é algo assim, é bem diferente, por exemplo, quando você é um funcionário público, você não tem fundo de garantia, quando você sai você não tem seguro de desemprego. Então são umas das peculiaridades. Agora, partindo para o acúmulo de cargos, o que a gente pode dizer é o seguinte, há muita confusão aqui no YouTube, no meu canal, muita gente se confunde, muita gente manda mensagem no privado querendo saber, posso acumular ou não posso? Assim, é algo bem simples, são poucos cargos que permitem, acúmulo, pouquíssimos. Então está na Constituição Federal o artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí também é o seguinte, aí lá no inciso 16 é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso ou disposto no inciso 11. Então assim, é permitido o acúmulo de cargos em algumas situações, se houver compatibilidade de horários. E aí entra a questão do estatuto de cada prefeitura. Por exemplo, em Mauá, um professor, ele pode acumular cargo desde que a carga horária não exceda 70 horas semanais, e claro, tem que ter compatibilidade de horários. Você não pode ter dois cargos no mesmo horário. Então você tem um cargo de manhã e uma tarde, somando as duas cargas horárias, não pode passar de 70 em Santo André, é 60. Então tem essas diferenças, você tem que estar atento a cada região, a cada estatuto para acumular cargo. Você, professor, que está pensando em acumular. Então quem pode acumular cargo, agora falando de um modo geral para todos, dois cargos de professor, então você pode acumular em dois cargos de professor. Ah, eu sou professor de manhã, de matemática, à tarde, de matemática também, em outra prefeitura. Não está no mesmo horário, deu certinho a questão da carga horária, pode acumular perfeitamente. Ah, um cargo de professor de manhã, um cargo de professor de matemática de manhã, e um de ciências à tarde, tranquilo, à noite, EJA, aí você tem que ver se não vai exceder a carga horária e não pode ser três cargos. Se for público, dois. Eu conheço um professor que tem três, mas ele tem dois cargos, aí entra um cargo de manhã, no estado, acho que outro na prefeitura, até na EJA, e durante a tarde escola particular, aí tranquilo. Se for uma escola particular, você pode acumular, porque não tem nada a ver com o serviço público. Agora, não sei como que esse professor vive, né, três cargos, meu Deus, é muita loucura. Mas aí, B, então essa é a linha A, dois cargos de professor, a linha B, um cargo de professor com outro técnico e científico, e aí foi quando eu falei do auxiliar técnico, a nomenclatura não quer dizer nada, é um cargo de apoio, então seria outro tipo de cargo técnico ou científico. Então, professor com cargo técnico e científico pode, dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, essas são as situações de acúmulo de cargo. Agente de organização escolar não pode acumular, auxiliar técnico de educação não pode acumular. Qualquer cargo administrativo, sem condições de acúmulo, tem que ser o científico ou o técnico. Agora, falar um pouco, assim, das declarações de bens. Poxa, quando a gente entra tem que fazer declarações de bens, da onde que vem isso? Bom, vem da Lei Federal 8.730, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para exercício de cargos, empregos e funções dos poderes executivo, legislativo e justiciário e das outras provisências. Então, assim, a declaração de bens é uma lei federal. Então, todos os estados, municípios, autarquias, enfim, tudo que é público tem que ter a declaração de bens. Então, toda vez que você vai entrar numa prefeitura, você tem que fazer a declaração de bens. O que você tem? Não é que a prefeitura está tentando investigar a sua vida, quer saber o que você tem, e aí a pessoa fica acuada. Nossa, não vou falar que eu tenho aqueles 50 mil no banco, porque, de repente, acham que eu tenho muito e, para ser funcionário público, tem que ser pobre. Não é nada disso. Não é nada a ver com isso. É que, assim, toda a prefeitura é obrigada a cobrar de você essa declaração de bens. Agora, preste muita atenção, porque quando você entra, tem uma baliza, tem aqui uma matriz. Quanto que você tem? Quando você entrou, você tinha 20 mil no banco, um carro de 15 mil, uma casa própria. Então, você tem esses bens. Se um dia, quando você aposentar, ou quando você sair do estado, da prefeitura, enfim, você vai fazer uma outra declaração de bens, e aí eles vão comparar. Se é compatível o que você tinha no começo com o que você tem no final. Então, não negue nada no começo. Quando você entra, coloca tudo o que você tem. Porque quando você sair, eles vão descobrir o que você tem, de certa forma. E aí, vai estar incompatível. Então, não omita nada. Coloca tudo o que você tem mesmo na declaração de bens. Claro, tem coisa que não faz sentido você colocar. Eu tenho um computador, uma televisão. Isso aí é minharia. Bens, assim, que têm um certo valor mesmo. Um dinheiro no banco, aplicação. Em ação, bolsa de valores, enfim, casa própria. Isso sim, são bens. Outras coisas não importam tanto. Esta é a declaração de bens. E, Rogério? Mas por que essas declarações são feitas a próprio punho? Porque é o seguinte, tanto a declaração de bens, como também de acúmulo, eles pedem que seja feita a próprio punho. Para que não haja assim. Nenhuma dúvida. Você colocou a sua mão, a sua letra ali, a sua assinatura. A própria punho que é a sua letra. Não tem como falar que você desconhecia. Principalmente quando se trata de acúmulo de cargos. Não há condição da prefeitura, na hora que você tomar posse, saber se você está mentindo no acúmulo de cargos. Não, não tem outro cargo público. De repente você tem um cargo administrativo e omite isso. Aí você fica como professor e administrativo. A prefeitura vai levar um tempo para descobrir isso. Quando houver uma auditoria, talvez ali depois de uns 4, 5 meses que você já está lá, aí descobre. E aí está a sua letra lá. Falando que não acumula carne. E acumula. E aí vai reverter. Enquanto você, a responsabilidade já é sua de como funcionar o público e não da prefeitura. Por isso a declaração a próprio punho. Porque muita coisa a prefeitura não vai conseguir. Ou o Estado, fala assim, prefeitura, Estado, União. Não vai conseguir na hora descobrir. Mas com o tempo, descobre. Gente, a casa cai. Um dia a casa cai. Então, por isso a declaração de próprio punho. Prazo de posse. Muita gente me pergunta. Eugério, qual o prazo para tomar posse? Como é que funciona? Assim, aquela questão do estatuto. Cada administração vai ter o seu próprio estatuto. Então, uns falam 10 dias após a nomeação. Outros 15 dias após a nomeação. 30 dias após o hábito. Então, aí vai depender de cada situação, cada prefeitura trabalha de um jeito. É isso, gente. Foi só uma conversa assim, de leve, curta. Explicando basicamente essa questão de tomar posse, declaração e acúmulo de cargos. Tá bom? Então, se alguém tiver mais alguma contribuição a fazer, pode comentar aqui. Se tem mais dúvidas com relação à administração pública, essa questão de entrar no funcionalismo. Algo mais. Comenta aqui que depois eu vou anotando e faço outro vídeo parecido com esse. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E aí Obrigado.